E aí gente, tudo bem com vocês? Rapaz, ó, faz parte do processo de melhora e aprimoramento financeiro dos clubes tomar um remédio amargo Mas o Flamengo quase flertou com a Série B aí, quase que aconteceu o primeiro rebaixamento aí E fazia parte do planejamento dos ex-dirigentes aí do Flamengo Vem comigo pra você entender tudo isso aí É o seguinte, ó, o ex-vice-presidente de finanças do Flamengo, Cláudio Praconique Falou sobre o sucesso de reestruturação do clube e com a possibilidade de rebaixamento estava no radar Ele deu uma entrevista para o Charla Podcast falando da gestão do ex-presidente Bandeira de Mello Ele falou o seguinte, ó Uma coisa era o risco de cair Não que a gente queria, mas fazia parte do nosso entendimento que isso, o rebaixamento, poderia acontecer A gente sabia que isso podia acontecer em 2013 e 2014 Fomos campeões da Copa do Brasil, sei lá como, na camisa E ele começou falando, caraca velho Imagina só o Flamengo rebaixado Porque é igual aconteceu também com o Palmeiras na reestruturação ali do Paulo Nobre Que o Palmeiras literalmente quase também foi rebaixado no início dessa reestruturação Então o remédio amargo, ele é amargo pra cacete Não tem caminho fácil O Flamengo, pra participar dessa reestruturação, pra colher os frutos hoje Começou em 2019, né? Mas em 2022, tá colhendo esse fruto aí Participar de três finais, de quatro Participar de três finais da Libertadores É uma questão bastante séria E ele continua aqui, ó A gente falava sempre Se tiver que cair, nós vamos cair Mas a gente sobe para nunca mais cair O que aconteceu com o Cruzeiro foi o contrário Saiu e foi ficando Se não tivesse essa possibilidade de SAF Ele lá ficaria para o resto da vida Depois vai para a Série C, Série D E acaba o clube É complicado esse remédio amargo, hein? Será que alguns clubes do Brasil Estão dispostos a tomar esse remédio amargo? Essa fica a questão Porque muita gente hoje na mídia A gente vê a mídia falando contra Mas o Flamengo Ele tomou esse remédio amargo E por ter uma torcida forte Ter agora uma diretoria Que lida com a economia de forma séria Não fica contratando a torta direita E jogadores Para poder fazer Fazer a limédia com o torcedor Tem uma responsabilidade fiscal Não precisa ficar pegando empréstimo Atrás de empréstimo Como acontecia com o Flamengo antigamente E como acontece com alguns times grandes hoje O Flamengo está aí Colhendo os frutos Desse remédio amargo Que tomou há um tempo atrás Aí ele fala aqui, ó Mesmo com a possibilidade de queda no radar Cláudio Praconique Reforçou que o clube seguiu o planejamento E até superou as expectativas Nós planejamos o Flamengo para 10 anos Nós atingimos as metas em 6 Por causa da grandeza do clube Quantidade de notícias E torcida e competência de todos Mas o fato é que contávamos Com a possibilidade de rebaixamento E nada disso mudou a nossa visão Exaltou Então se você tem um planejamento E dentro desse planejamento Conta um fracasso É muito justo Eu acredito assim A possibilidade Igual você tem que contar No planejamento, tá? Nosso planejamento Sem títulos Vai ser igual o Flamengo Pode contar agora Nosso planejamento Sem títulos Vai ser tanto Mas com o título Vai entrar essa renda aqui E vai contar Você não pode contar com o título Você tem que contar com também o fracasso Por exemplo O Flamengo contou com a questão Do planejamento Do rebaixamento Justo É justo contar com essa questão Para depois você poder Ter um fôlego mais tranquilo Porque com o planejamento Tudo bem O planejamento não pode ser amarrado Você pode contar aí Com uma questão de Ter uma folga Para um time Para você poder Conseguir Ter uma perspectiva de futuro Porque se você não contar com essa folga É complicado E ele fala mais aqui Em momentos dramáticos De que podíamos cair Alguém via e pedia Contrata fulano e tal Está na Arábia Vai fazer uma porrada de gol Eu falava Amigo Vou chegar em casa E bater a cabeça Três vezes de raiva Mas não vou liberar Esse dinheiro Fizemos o orçamento Para ser cumprido Você acha Que Eu estava feliz Era o remédio Amargo Então O Flamengo Flamengo Tomou o remédio amargo O Flamengo Ele Soube Ele seguiu o planejamento Sabia onde queria Isso serve para a nossa vida Gente Porque por exemplo Se você faz um planejamento Na sua vida E Ah Eu vou querer comprar É um negócio melhor Mas não posso Porque eu não posso Fugir desse planejamento Aqui Porque no futuro O próximo Eu sei onde que eu vou estar É isso É assim que funciona É assim que funciona Uma entrevista Muito interessante Eu achei que O Flamengo É Uma entrevista Muito boa Uma entrevista Que é reveladora E mostra que Alguns times No Brasil Deveriam Deveriam sim Tomar esse remédio amargo Não deveriam depender De Se não tomar esse remédio amargo Agora Uma hora Ou outra Vai ter que tomar O remédio amargo Vai ter que seguir Esse caminho duro Que o Flamengo Seguiu O caminho de raiva O caminho que não pode Contratar O caminho que vai ter que ficar Com os mesmos jogadores Ali Tentando ali Se manter Na primeira divisão Para poder Mais para frente Poder contratar Poder formar Uma equipe melhor Uma equipe forte E hoje O Flamengo Está colhendo Os frutos Desse período Ruim Esse período Tenebroso Mas que Trouxe frutos Até agora E vocês Vocês acham Que algumas equipes No Brasil Deveriam seguir Esse planejamento Vocês acham Que a equipe No Brasil Tem equipes No Brasil Que Trabalham Acima Do orçamento Que ele é Favorável Não se esqueça De curtir Compartilhar E se inscrever No canal Porque falar De finanças É super importante Para quem Curte Futebol Porque isso É de interesse Sim Do torcedor Saber como O time Está fazendo Gerindo ali Porque aí No futuro próximo Você vai saber Se seu time Está bem Se o Palmeiras Se o Flamengo E o Palmeiras Estão aí Bem É porque Tomaram Esse remédio Amarco É isso Você quer Que seu time Fique bem Também Tem que tomar Remédio Amarco Para poder Se superar Tem times Aí que trabalham De acordo Com a finança Igual Fortaleza Igual Cuiabá Outro time Atlético Paranaense Também Olha o Atlético Paranaense Atlético Paranaense Está na final Da Libertadores Gente Está ali Com a gestão Financeira Muito boa E eu acho Que é Tipo assim Os resultados Vêm Merecidamente Outros equipes Grandes Poderiam tomar Essa questão Aí É isso Às vezes A solução da equipe Pode ser a SAF Mas Eu acho que É a questão Porque muitas vezes A questão societária Que nem é Nas equipes Envolve muita política E a política Acaba detonando O time E aí Você tem que passar Para o modelo SAF Que é o modelo Empresarial Para poder tirar Toda essa política Do clube Que a política Faz mal No clube Então é isso Não se esqueça De curtir Compartilhar E se inscrever No canal Muito obrigado A todos A gente De vocês Um forte abraço Tudo de bom Falou Até mais Vídeo novo Ideais Aqui Para vocês